Tudo certo? Preparados? Vamos lá? Merral, pessoas que estão aqui só pela treta nessa sexta-feira. Tudo bem com vocês? Então, aparentemente, o Rubão está indignado com mais um da internet aí. Esquecido ao ver o Jones Manuel, esse descomunista, descomunista. O Jones não se diz comunista, ele é comunista. Ele é do Partido Comunista do Brasil, um dos partidos comunistas brasileiros, não sei. A minha proposta de industrialização. Eu achei triste, patético, e aquilo não tem nada de comunismo. Aquilo tem de entreguismo. Entreguismo. O cara dizer que a minha proposta de vender cápsula de café não se sustenta, porque a gente vai deixar de ser explorado pelo pessoal lá fora e vai passar a ser explorado pelo empresário daqui de dentro. Ô, Jones Manuel, a tua vida ganha, né? Você ganha bem. A internet te paga bem. Você tem um bom soldo. Eu não. A gente não ganha. A gente sobrevive aqui. Você tem patrocínio da Fundação Forte, você tem patrocínio estrangeiro, você tem patrocínio de tudo quanto é lugar. O Jones é patrocinado pela Fundação Ford. Eu não estou sabendo isso aí. Vocês estão sabendo isso aí, não? Eu não estou nem dizendo que é verdade ou que é mentira, mas ele é patrocinado pela Fundação Ford, patrocínio estrangeiro, essas paradas. Eu não estou sabendo isso aí. E assim, vocês lembram quando ele ficou indignado comigo, que ele falou, não, porque se fosse eu em Hong Kong, eu ia estar ganhando super bem. E aí ele está falando que ele só sobrevive. Pô, como assim, gente? Não está casando esse discurso aí, né? Ele falou, vocês lembram que ele falou que eu tive que sair fugido de Hong Kong, porque eu não dei certo em Hong Kong, que se fosse ele em Hong Kong, pô. Mas ele está falando que está sobrevivendo. Ah, você deveria ter um pouco de empatia pelo ser humano ficar desempregado nesse país. Porque aquela indústria vai dar emprego que não existe. Ele está falando da indústria metafórica de cápsula de café, né? Que o Jones comentou lá no podcast Três Irmãos. Aí o Jones fez um comentário a respeito disso. E aí o Rubão está falando que o Jones tinha que ter empatia pelas pessoas que estão desempregadas por uma empresa metafórica. Pô, está difícil, hein? Está difícil de acompanhar. Depois, se ele vai pagar pouco ou muito, depende do trabalho do comunista, não é? Qual o comunista faz? Ou o comunista está aí só para ficar conversando narrativa acadêmica, chamando os outros de burgueses. É só isso? É só isso, Jones? Eu estou te perguntando. Você falou hoje alto, bom som e bom tom, que não adianta. Para quê? É melhor a gente exportar commodities. É melhor a gente continuar sendo o quê? Um fazendão? Primeiro de tudo, né? Que o Jones, ele foi candidato a governador, né? Ele não ficou só conversando. Ele foi candidato a governador em Pernambuco. Então, ele é militante de um partido. É assim, não que o Jones precise da minha defesa aqui, né? Eu estou só colocando fatos aqui. O Jones milita num partido e ele foi candidato. Então, ele não fica só de internet, ele não fica só conversando. E o Jones, em momento algum, falou que tinha que ser entreguista, né? Que tinha que mandar... Que o Brasil tinha que virar um fazendão. Muito pelo contrário, né? A gente que sofreu aqui junto, assistindo o Jones bater naquele deputado bolsonarista, ele falou literalmente o contrário, né? Que as empresas brasileiras tinham que parar de exportar commodities, né? De Minas Gerais, parar de exportar commodities. Porque a gente manda... O Jones ainda usa esse exemplo, né? Que a gente manda ferro para a China, para a China fazer trilho, e a gente compra trilho da China. Então, não, o Jones não falou isso, Robão. Isso é papo de Stephen. Isso é papo de gente. E está pouco se lixando, porque a situação dele está boa. O Stephen fazia isso, quanto escravo no Django Livre. Para ele estava ótimo. Como ele fala, olha aquele negro andando a cavalo. O patrão chega e pergunta, você quer aquele negro? Você quer um cavalo? Não. Eu não quero que ele ande a cavalo. Parece isso, né? Isso aí é complicado, hein, maluco? Isso é complicado, hein? Vocês viram... Vocês já assistiram o Django Livre? Ele está falando do personagem do Samuel Jackson, que era o negro da casa, né? Como chamava no Brasil. E aí ficou complicado, hein? Comparar o Jones com esse cara aí, olha... Eu vou segurar aqui, porque ficou esquisito isso aí, hein, cara? Ficou muito, muito esquisito. Porque, assim, não é nem Capitão do Mato, é pior, né? Porque ele é o cara que meio que controla o Leonardo DiCaprio no filme, né? Ficou bem esquisito isso aí, hein? Outra coisa, o empresário brasileiro é brasileiro também. Eu prefiro reinar no inferno que servir no céu. Eu sempre vou defender a indústria. Você disse que não. O empresário brasileiro é brasileiro também, né? Diz isso para o, sei lá, para o cara que era das Casas Bahia e está sendo acusado aí de pedofilia para os três das americanas que roubaram, 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 roubaram e continuam roubando, né? Para o Cívio Santos, para o, sei lá, para o Abelio Diniz. Se você falar de ser brasileiro não quer dizer nada, né? E essa frase, eu prefiro reinar no inferno, eu não consigo entender. Tipo, o Brasil é inferno e ele é um rei, eu não consigo entender de verdade, assim. Para mim não faz sentido essa frase. Que a gente pode continuar exportando commodities. Que não importa. O Jones falou isso. Você vai trocar o empresário lá de fora ou para o empresário daqui de dentro? Você vai trocar a indústria lá de fora? E o emprego? E o emprego? Você não está preocupado, sabe por quê? Porque o teu está garantido, filho. E o cara que mora lá no sertão? E o cara que mora no interior de Minas? Assim, eu vou falar a impressão que eu tenho do histórico já, né? Daquele vídeo de treta do Rubão Comigo, né? Eu tenho a impressão que ele... que os motoboys de treta vão lá e falam as coisas para ele. Ele não assiste, assim, sei lá, pelo motivo que for, né? Às vezes não tem tempo, né? E aí ele deduz um monte de coisa. Porque ele... Se ele tivesse assistido o que o Jones falou, é literalmente o oposto do que o Rubão está falando agora, né? de o Jones que é entreguista e tal. Cara, não tem nada a ver com isso. É totalmente o contrário, né? Como eu falei, o Jones menciona várias vezes, até no episódio que ele participou sozinho, no debate com o bolsonarista. Não, que a gente tem que trazer os empregos para o Brasil, parar de exportar commodity, né? Começar a produzir no Brasil, né? É literalmente o contrário, cara. Não faz sentido. Aquele empreguinho viria tão bem. Primeiro que, para trabalhar numa indústria, o emprego não é de mil reais por mês, como você falou, pejorativamente. Não existe salário de mil reais no Brasil. Você falou, o cara vai pagar mil reais aqui, paga lá, paga aqui. Você não vai resolver nada. Porque você é um comunista multipolar. Você não vê o Brasil. Você vê o comunismo como narrativa. Talvez como uma commodity. Afinal de contas, você é patrocinado por ONGs estrangeiros, por grupos estrangeiros. Então, nada melhor do que atender ao mestre. Assim, de novo, né? Eu perguntei porque, assim, eu não faço ideia do que ele está falando, de que o Jones é patrocinado pela Fundação Ford, não sei o quê. Mas, assim, ele me acusou de ser patrocinado também, né? Eu queria, do fundo do meu coração, eu queria. Sabe por quê? Se eu estivesse sendo patrocinado, se eu estivesse sendo pago para fazer vídeo, eu não ia estar morando aqui no sul da China. Eu ia estar morando na beira da praia, na Tailândia, com um cachorro, sabe? Eu ia estar morando perto da praia. Eu ia acordar de manhã, eu ia caminhar na praia com um garpeca. Não ia ficar trabalhando nove horas por dia dentro de uma fábrica, né? Oito horas, mais uma hora de almoço. Porra, tudo que eu queria era ganhar dinheiro só para fazer vídeo, cara. Eu ia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Eu estou passando trabalho em fábrica, todo dia eu tenho que ir para aquela fábrica. Amanhã eu tenho que ir de novo. A quem paga? Eu não tenho esse problema. Ninguém me paga. Aqui quem me paga é a turma que vem aqui e paga, faz um fixe e eu peço para eles. Faça um fixe, enquanto vocês fizerem fixe, o canal vai ser independente. Por quê, Rubem? Senão você vai se vender? Não, senão eu fecho. Eu fecho, eu não me vendo. Eu não mudo isso aqui. Eu não quero dinheiro da Fundação Ford. Eu não quero dinheiro de fundação nenhuma. Porque eu sei o preço que a gente tem que pagar para ele. É, eu não sei, né? Essa história de Fundação Ford, eu não faço a mínima ideia do que ele está falando. O preço é eterna subserviência. Aí fica fácil. Eu vim para aqui para a narrativa. Eu vim para aqui para a discussão acadêmica, filosófica, do que é comunismo. Eu não sou comunista, eu sou nacionalista. O nacionalista quer desenvolvimento da indústria. O Geisel foi uma tragédia. O Geisel foi uma tragédia porque você queria implementação de um projeto nacionalista, industrial, em quatro anos e o período de amadurecimento. Não, não. O Geisel foi uma bosta, né? Porque era um ditador. Um ditador militar. Por isso que ele foi uma bosta. Não interessa a boa intenção, né? Não interessa a boa intenção. O cara era um ditador militar. Simples. Não devia estar lá. O que aconteceu com a China e o que aconteceu com a Rússia e o período de plantar. Depois a gente colhe. O que aconteceu com a China foi uma revolução comunista em 1949, né? Comparar isso com o Geisel é uma tristeza, né? Não faz nem sentido. A Rússia foi uma revolução em 1917, a China em 49 e o Geisel era um golpista. Por quê? Porque a narrativa é muito boa. É muito bom. Esquerda festiva, esquerda de botequim, comunista de ar-condicionado, comunista de iPhone é o que mais tem. Pô, mas peraí, peraí, peraí. Vocês me ajudem nos comentários, tá? Vocês façam o favor de deixar o like na live aqui porque eu não quero ficar sofrendo sozinho. Não pode ter ar-condicionado porque o iPhone a gente já acertou, né? O iPhone está tudo certo. O iPhone fabrica aqui. Inclusive tem um lugar que chama Cidade do iPhone, Jane Joe, o nome da cidade. 250 mil pessoas só trabalhando para fazer iPhone. O iPhone já está acertado que pode. Agora não pode ar-condicionado, mano? Vou ter que ficar suando aqui no calor que é aqui no sul da China. 95% de umidade, maluco. Parece que o cara está andando numa piscina de água quente no verão. Não pode ter ar-condicionado mais. Mas aí não dá para ser feliz, cara. Hoje em dia está difícil ser comunista. Eu nem iPhone uso, eu uso Xiaomi. Não só falta de grana como também jamais pagaria um valor desse em cima de alguma coisa. Isso aí é ok. Que não vale. Mas aí tudo bem. Cada um, cada um, cada um. Isso aí é ok. Precisa de um telefone para gravar, tirar foto e falar. Então, um de mil reais esse meu custou 900 prazos. Serve para tudo quanto é coisa. Mas a mesma coisa que o iPhone faz. Diferença é o telefone celular de hoje para 50 anos atrás que não existia. Aí tem diferença. O resto para mim é tudo igual. Então, gente, se você puder... Ah, tem diferença porque não existia. Não entendi isso. Porra. Não entendi. Ajudar o canal. Está aí o nosso Pix. Está aí. Quem quiser ajudar o canal tem no comentário fixado aqui. Tem o LivePix. Vocês podem mandar a LivePix aí que depois, no fim da live, a gente responde as perguntas. Está rodando aí embaixo. Se você quiser se tornar membro, você se torne membro. De antemão, você está ajudando o canal. E o resto, não vai ter o debate lá. Com ele, o debate não. A conversa porque eu não quero debate. Eu não estou afim de debate porque eu não quero debater. Ele começou, assim, é porque eu pulei essa parte, mas ele começou o vídeo falando, eles queriam organizar um debate, mas o Jones Manuel está ocupado e tal. Aí ele acabou a Live dizendo, não quero debater, não entendi nada. Assim, eu duvido que o Jones vá debater com ele porque, por essa Live, por esse react aqui, por esse vídeo, a gente já vê que não está casando muito o discurso com a realidade. Ele não sabe quem é o Jones, mas é isso aí mesmo. Acabou? Alexandre Sarandi, o Putin é gelado. Acabou. É isso aí, minha gente. Está aí, a treta da semana. Essa é a segunda treta da semana? Já nem sei mais.